Seja muito bem-vindo ao primeiro curso de controle emocional online aqui no meu canal Hoje começamos uma série de 7 aulas onde em uma semana eu quero te passar os pilares do controle emocional para que você consiga sim uma ajuda para superar suas questões emocionais como ansiedade, como pânico, depressão, estresse entre outras que você esteja enfrentando aí no seu dia Eu quero lembrar que cada conteúdo ele é muito importante Esse primeiro vai ser a base para que você consiga entender todos os conceitos e o intuito desse curso Então eu espero que você fique comigo aqui nessa aula de hoje, na primeira aula do curso de controle emocional até o final Se você ainda não me conhece, chegou aqui por algum meio de compartilhamento dos seus amigos Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional João Everton Rodrigo E aqui no nosso canal, há mais de 9 anos a gente ensina vocês a como ficar emocionalmente forte A obter o controle emocional Temos aí hoje mais de 100 mil inscritos fruto desse trabalho que a gente traz há muito tempo visando ajudar cada vez mais pessoas a obter então esse controle emocional Se você por um acaso ainda não é inscrito no canal se inscreva Porque todos os outros passos desse curso eles vão ser avisados aqui pelo YouTube Você vai ser notificado se você for inscrito e tiver com o sininho ativado Isso é muito importante Também você pode compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse curso E assim chegar até aqui e a gente conseguir fazer outros cursos como esse Porque quanto mais pessoas a gente poder ajudar, mais pessoas vão conhecer aqui o canal Mais a gente vai poder gravar conteúdos como esse Bom, hoje eu vou explicar como vai ser o curso E vou introduzir sobre o que é o controle emocional E como a gente tem que proceder na nossa vida para conseguir esse controle emocional Essa é a aula de hoje, onde no final também eu vou deixar aí uma atividade Para que vocês possam ir fazendo na casa de vocês É importante que fiquem até o final porque toda aula vai ter uma atividade Toda aula vai ter um desafio Toda aula vai ter uma atividade para casa Para que você consiga então ir superando e aprendendo e praticando Porque a teoria só não basta A teoria tem que ser acompanhada da prática Em alguns momentos você vai me ver olhando para um lado ou para o outro Que é onde estão aqui o cronograma de todo o curso, de todas as aulas E eu vou me baseando sobre os assuntos que eu preciso falar Bom, você vai aprender então técnicas extremamente eficazes E explicações científicas que eu uso nos meus tratamentos também Com os meus clientes online e presencial Essas técnicas vão te possibilitar um entendimento completamente diferente Sobre essas questões emocionais que você tem enfrentado E esse entendimento que vai te possibilitar O sucesso, a cura, o controle, seja lá como você queira chamar Mas para isso é necessário um passo a passo Eu não quero que você venha fazer esse curso aqui comigo Online interessado em fórmula mágica Se você quer uma fórmula mágica Algo que você simplesmente vai assistir Não vai precisar fazer nada e tudo vai embora Eu não quero que você assista esse curso Porque eu não vou trazer para você uma fórmula mágica Eu vou trazer ferramentas, eu vou trazer explicações Que podem, se você quiser E se você aplicar, te ajudar a mudar sua vida completamente Através do controle emocional O intuito aqui desse curso, desse tratamento Desse treinamento online de controle emocional É trazer um conteúdo de controle emocional para toda a população Para cada vez mais pessoas E impedir que tantas vidas se percam Por conta dessas questões emocionais Como está acontecendo Eu tenho certeza que algum conhecido seu Ou algum parente seu está sofrendo muito com isso Ou até mesmo você E essas pessoas Elas acabam perdendo o sentido da vida Elas acabam perdendo a alegria de viver Elas acabam não achando mais sentido em viver E isso é muito triste Não quero que isso aconteça com você também Então o intuito do curso é ajudar cada vez mais pessoas E impedir que vidas sejam perdidas por conta desse problema E como vai ser o curso? Eu não quero que você pule essa parte de introdução Daqui a pouco tem o conteúdo Mas quantas vezes na sua vida você já tentou pular Não fez direito Tentou burlar alguma coisa E você acabou simplesmente não tendo resultado Pois é, cada explicação Cada explicação, cada frase, cada palavra, cada parte de um processo Ele é muito importante Afinal, esse curso, esse tratamento, esse treinamento Ele foi programado, ele tem um cronograma Então para que você possa entender esse cronograma Para que você possa tirar o maior proveito e obter o seu controle emocional Você precisa prestar atenção em cada palavra Cada detalhe que eu vou falar aqui Cada questão, ele é muito importante no sucesso do tratamento Primeiro, o curso ele vai durar uma semana Começando hoje, na segunda-feira E finalizando no domingo Se você está assistindo a essa primeira aula E não é na segunda-feira Não se preocupe Que você pode acompanhar as outras aulas Que já foram postadas aqui no meu canal do YouTube É só procurar aqui nos vídeos já postados Em uma semana a gente vai trazer todos os pilares mais importantes E as bases de um controle emocional eficaz Segundo, vamos fazer isso em vídeos gravados Como hoje Algumas vezes em forma de estreia O que é estreia? São vídeos gravados Mas que a gente pode interagir no bate-papo Em algum dia, seja no sábado ou seja no domingo Eu vou tentar fazer uma live ao vivo Para que a gente possa então Discutir tudo o que foi passado nesse curso Mas a maioria das aulas vão ser gravadas como hoje Com conteúdos que vocês podem assistir depois O intuito é esse, tá? Mas, lembrando, vai ficar no ar no meu canal do YouTube Por pouco tempo É importante vocês o quanto antes assistirem melhor Bom, eu estou tentando fazer aqui com vocês algo muito bom Com aulas diárias Que precisam ser preparadas, como eu falei Durante o dia Estudadas, gravadas, editadas E para isso eu vou deixar de marcar Alguns horários de atendimento durante o dia Deixar de prestar o meu suporte durante o dia Então eu preciso também da colaboração de vocês Para que esse conteúdo se torne viável, tá? Para que a gente consiga terminar realmente esse curso Para que esse esforço, ele seja compensado E para isso eu preciso atingir o maior número de pessoas possível E como você pode me ajudar Compartilhando esses vídeos Essas aulas nos grupos Curtindo, se inscrevendo Cada um de vocês compartilhando esse conteúdo A gente ajuda 10 pessoas novas E consegue atingir um público maior Consegue viabilizar esse curso É bom para você E você ainda consegue ajudar outras pessoas, tá? E o último assunto que a gente pode falar Antes de entrar no conteúdo em si É sobre a questão do suporte É muita gente aqui no YouTube No e-mail, no WhatsApp Para que a gente possa responder individualmente Todas as pessoas, todos vocês Cada um tem dúvidas Cada um tem problemas individuais Que precisam ser trabalhados de forma individual Então, a gente vai ter duas opções Você pode assistir simplesmente Aqui o curso de controle emocional no YouTube Sem problema nenhum Vai surgir suas dúvidas Vai surgir os seus questionamentos E eles não vão ser trabalhados individualmente Você vai assistindo as aulas E acompanhando o curso Conforme a gente for postando E o segundo modo de você fazer isso É você adquirindo o suporte, tá? Com o método CDA Se você não for aluno ainda O meu tratamento, o método CDA É um tratamento emocional Para ansiedade, pânico, depressão Ele pode ser feito totalmente online E esse tratamento Te dá direito a dois meses De suporte no WhatsApp Diretamente comigo Então aí você vai ter O curso aqui De controle emocional Mais o tratamento Método CDA E mais o suporte Para tirar as suas dúvidas individuais Os seus questionamentos E as suas questões As suas demandas internas individual, tá? Então você vai poder escolher Qualquer uma das duas questões Caso você se interesse Nessa segunda opção Com o suporte Nessa segunda opção Com o tratamento Método CDA Para acompanhar esse curso De controle emocional Você clica no link Vai para o WhatsApp Eu tenho o link diretamente Explicando o método CDA Na descrição desse vídeo Nos comentários Em algum lugar vai ter, tá? Então espero que você tenha entendido Essa introdução Espero que você tenha gostado E agora a gente vai para o conteúdo em si Onde eu vou falar O que é controle emocional Por que você precisa ter controle emocional Como obter o controle emocional Por que muitas vezes Não temos esse controle emocional Então vamos lá para o meu computador No slide Que é muito melhor Eu explicar E mais didático Para você entender O que é então controle emocional É o que a gente vai abordar Nessa primeira aula Do curso de controle emocional Eu sou o terapeuta Jovem Antônio Rodrigo Como eu já expliquei E a gente vai passar aqui Desde a questão Científica Do que é o controle emocional E eu vou te explicar O por que talvez Você não esteja Conseguindo esse controle emocional Depois a gente vai falar Sobre as questões do cérebro Como o entendimento do cérebro Pode te ajudar A obter esse controle emocional E por último Eu vou deixar uma atividade Indicada para vocês Para que isso Seja aplicado Para que esse conhecimento Seja aplicado Então na sua vida De forma prática Muitas pessoas Elas se perguntam O que é controle emocional Porque cada pessoa Tem uma explicação Diferente Sobre o que é controle emocional E eu tenho certeza Que se eu perguntar Para dez pessoas Diferentes O que é controle emocional Para ela Cada uma delas Vai ter uma opinião Diferente Porque controle emocional Pode ser diferente Para cada uma das pessoas Para uma pode ser Ter relacionamentos De forma tranquila E sem ciúmes Para outra pode ser O controle da raiva Para alguns pode ser O controle da ansiedade Então cada pessoa Como eu falei Como eu falei Tem questões internas Como essa Que você precisaria Ter o controle emocional Quantas vezes a gente Acaba se excedendo No trânsito Por exemplo Por uma fechada Por uma freada Por uma buzinada Coisas que Na maioria das vezes Você não agiria Daquela maneira Não é da sua índole Da sua característica pessoal Agir agressivamente Com ninguém Mas você acaba Perdendo esse controle E agindo dessa maneira Então Por que isso acontece? Por que você não consegue Se controlar nesse momento? Por que você acaba Mudando a sua característica Pessoal E se comportando De uma maneira Que você não se comportaria Naturalmente É sobre isso Que eu quero explicar Para você hoje Ou por exemplo Ansiedade Pré-viagem Tem uma viagem Daqui a um ano A seis meses A dois meses E você Está sofrendo com ela Agora Sofrendo antecipadamente Com algo Agora Você está Sofrendo Por uma viagem Que ainda vai acontecer Daqui a muito tempo Antecipadamente Ou por exemplo É um trauma De infância Algo que Te fez sofrer No passado E você continua Sofrendo com aquilo Sem motivos Depois de já ter Passado tanto tempo É sobre isso Que é controle emocional Por que? Controle emocional É saber lidar Com suas emoções Nas mais diversas Situações Da sua vida É bom lembrar É bom lembrar que Essa é a definição De controle emocional Para mim Como eu falei Cada pessoa Pode ser E ter Uma noção Diferente Do que é o controle Emocional Para mim É saber lidar Com suas emoções Nas mais diversas Situações Da sua vida É claro que Você não é um robô Por exemplo Para estar Como essa mulher Aí na foto De ter 50 coisas Ao mesmo tempo E você está Meditando tranquilamente Não O ser humano Não é isso Que é controle emocional Não é ficar alheio A tudo E eu vou falar Sobre isso daqui a pouco Também Porque muitas pessoas Acham Que o controle emocional É você não sentir Mais emoção nenhuma É você Não sentir Não se sentir Abalado mais por nada E também Não é isso Controle emocional Grava essa frase É saber lidar Com suas emoções Nas mais diversas Situações Da sua vida E lembrando Que controle emocional Não é Nunca mais Sentir emoções Você não precisa Ser um robô Para ter controle emocional Porque como eu falei No slide anterior Algumas pessoas Acham que Para ter controle emocional Elas precisam Não sentir Mais emoção nenhuma Receber uma notícia ruim E não ficar abalado Ou simplesmente Não se estressar Com coisas que precisam Do seu estresse Isso não é controle emocional É importante lembrar Que você é um ser humano E todo ser humano Passa por situações Difícil Por emoções Complicadas Por situações Que exigem De você E você pode sim Ao receber uma notícia ruim Ficar abalado Como todo mundo fica É bom você ter em mente Isso Que o controle emocional Não é você ser um robô E não sentir absolutamente Mais nada E você pode estar se perguntando Também nesse início Por que eu preciso Ter um controle emocional Por que eu preciso Controlar minhas emoções O controle emocional Ele é preciso Para o sucesso Em qualquer área Da sua vida Sem o controle emocional Você vai se dar mal E isso é verdade Nos seus relacionamentos Como por exemplo Você Perder o controle Sempre Por ciúmes Por Alguma raiva Alguma coisa Besta que você tiver E você acabar Perdendo o controle Por isso No seu emprego Se você não tiver Controle emocional Você não vai saber Lidar com pressões Não vai saber lidar Com situações De cobrança Na área financeira É muito comum As pessoas Comprarem muito Comprarem tudo Para aliviar Ansiedade Para aliviar Angústias Então você pode Se desequilibrar Financeiramente Também Nas amizades Porque as vezes A pessoa fica com ciúme Porque um convidou Alguém para outro lugar E não convidou você E acaba não tendo Esse controle De se fazendo amizades Por besteira Na família Muitas vezes a gente Quer resolver problemas Dos outros Ou entra em problemas Dos outros Absorve a carga energética Dos outros E acaba se prejudicando Também E até Na área De lazer Da sua vida Porque Você não tem Um controle emocional Você pode acabar Se estressando Se algo não sair Do seu jeito Pode acabar Ansioso E com medo De algo que aconteça E não aproveitando Aquilo que você tem Que fazer Ou pode simplesmente Não ter mais vida Não ter mais lazer Como é o caso Das pessoas Que estão com depressão Por exemplo Que preferem Se trancar No quarto Então o controle emocional Ele É necessário Nas mais diversas Áreas da sua vida E sem o controle emocional Você vai se dar mal Como já foi falado aqui Então vamos deixar Então vamos deixar isso De lado Porque a gente Tem que entender Então A questão racional Versus emocional Aqui A aula Começa a ficar interessante Por que? Entender o que a sua razão Significa na hora Significa na hora Se você é diferente Se você é um profissional Da área Você pode ter outra opinião Essa é só a minha opinião De acordo com o que eu estudo De acordo com o que eu percebo Por que o equilíbrio? Porque se você for extremamente racional Você não vai ser sensível Ao seu sofrimento E ao sofrimento dos outros Mas por outro lado Se você for extremamente emocional Muitas vezes você vai acabar Até se prejudicando Ou prejudicando outras pessoas Porque você está deixando A sua parte emocional Sobressair E não está raciocinando corretamente Sobre aquela questão Mas para obter esse equilíbrio Entre o racional e o emocional A gente precisa entender muito Sobre esse cérebro trino Exatamente Dividido em três Que é o cérebro reptiliano O cérebro límbico E o neocórtex Como essa imagem Que você está aparecendo Aí Para você na tela O cérebro reptiliano Que é esse que fica ali Mais embaixo Ele é o nosso cérebro Mais antigo Como o próprio nome diz Reptil Reptiliano Ele é responsável Pelo nosso instinto De sobrevivência E eu vou explicar Sobre ele Um pouco mais adiante O cérebro límbico Também conhecido Como cérebro emocional É a parte do seu cérebro Como o próprio nome já diz Que cuida das suas emoções E o neocórtex É responsável Pelo raciocínio Pelo seu pensamento Essa é a parte Mais evoluída do cérebro Essa é a parte Pelo seu raciocínio lógico É a sua parte Que diferencia você Dos outros animais Eu vou explicar Sobre isso também Um pouco mais a frente Vamos lá Entendendo então Esse cérebro trino E por que você Precisa entender isso O cérebro reptiliano Ele é formado apenas Pela medula espinhal E pelas porções Passais Do procencéfalo Esse é o primeiro nível De organização cerebral Ele é capaz apenas De promover Reflexos simples O que ocorre também Em répteis Por isso o nome Reptiliano Conhecido como Cérebro instintivo Tem como característica A garantia da sobrevivência Além de ser responsável Pela regulação das funções E sensações primárias Como fome Sede Sono Entre outras Em outras palavras O cérebro reptiliano A única função dele É te manter vivo Te deixar alerta E aqui a gente Entra na área Do medo Do pânico Da raiva Por que? Quando você sente medo E quem faz tratamento Comigo sabe O medo Ele é um instinto De proteção A única função Do medo É te proteger É fazer você Lutar ou fugir E tudo isso É feito também Através do cérebro Reptiliano É instintivo Você Vai agir Ou vai fugir Por instinto De sobrevivência É ele que te mantém vivo Ou por exemplo Quando Uma mosca Pousa no seu pé E você sem pensar Vai lá e bate a mão nela É instintivo Tem o intuito De te proteger O cérebro límbico Conhecido também Como cérebro emocional É o nível funcional Do nosso sistema nervoso O segundo nível Conhecido também Como cérebro Dos mamíferos inferiores E é responsável Por controlar O comportamento emocional Dos indivíduos Daí o nome De cérebro emocional Esse nível De organização Corresponde ao cérebro Da maioria dos mamíferos O cérebro emocional Ele é muito Responsável Por tudo aquilo Que você sente Pela maior parte Do que você sente Pelas emoções E entendê-lo É muito importante Para que você Obtenha esse controle Emocional E o cérebro Neocórtex É o cérebro racional É o que diferencia Você Homem Primata Dos demais animais É apenas Pela presença Do neocórtex Que o homem Consegue desenvolver O pensamento E tem a capacidade De gerar invenções O nome neocórtex Significa novo córtex Ou córtex mais recente É a denominação Que recebe Todas as áreas Mais evoluídas Do córtex Recebe esse nome Pois no processo evolutivo É a região do cérebro Evoluída Mais recente O neocórtex É a parte Mais evoluída Do ser humano Aqui a gente tem As funções Mais Complexas Mais recentes Como o pensamento A capacidade De gerar invenções E isso É muito importante Também A nossa parte Racional A nossa parte De analisar Você pode Estar se perguntando E como então Eu posso usar Esse conhecimento Do cérebro Para obter O controle Emocional Vamos lá Enquanto estamos Tomados Pela emoção Agimos Instintivamente Com o nosso cérebro Repetiliano Ou emocional Nós não Raciocinamos direito Por outro lado Quando agimos Racionalmente Demais Em demasia A gente deixa Nossa parte Emocional De lado E acaba Não sendo Sensível Aquilo Que dentro De nós Está precisando De uma atenção De mais atenção O nosso desafio Aqui É aprender A controlar Esses instintos Em situações Que poderiam Esperar Uma ação O nosso desafio Aqui É aprender A controlar Esses instintos Nas situações Que poderiam Esperar Por uma ação Que você não Precisava tomar A decisão Naquele momento A partir daí Tomar a melhor Decisão possível Esse é o Controlo emocional É você Em uma situação Difícil Não se desesperar Não agir Por instinto E acabar Fazendo algo Que vai se Arrepender Depois E conseguir Em meio A essa decisão Difícil Obter o controle E tomar a melhor Decisão Escolher o melhor Caminho a seguir Isso Isso é o controle Emocional E pense comigo Tem muita coisa Aqui Que não faz sentido Por exemplo Se a gente Pensasse mais Racionalmente Menos emocionalmente Não poderíamos sofrer Antecipadamente Por uma viagem Que vai acontecer Daqui a um mês Por exemplo Afinal Essa viagem Ela ainda não aconteceu Ela pode nem acontecer E pode ocorrer Tudo certo E esse sofrimento Antecipado Ele ser em vão O motivo Do sofrimento É que Não raciocinamos Corretamente Sobre o fato E muitas vezes Agimos apenas Por instinto Por emoção A vida Começa aos 40 Não Mas então Por que raios Nos fazem chegar Com tanta antecipação Essa tirinha Representa muito A vida de muita gente Pode representar A sua vida também E É necessário Aprender a lidar Com tudo isso Para que você Consiga então Evoluir E para isso O autoconhecimento Ele é essencial E eu já vou passar Para você Uma atividade Com base Nesse autoconhecimento Né Precisamos ter Consciência Dos nossos Sentimentos Através do Controle emocional Para que assim Você consiga Identificar E reconhecer Tudo aquilo Que você sente Para que você Não seja Pego de surpresa Com um sentimento Que não é Plausível Naquele momento Você vai conseguir Identificar melhor Seus sentimentos Vai conseguir Dominá-los melhor E vai conseguir De uma melhor maneira Utilizar esse controle emocional Como eu falei No slide anterior Para direcionar A uma melhor ação E um melhor controle De toda essa situação Que você pode estar vivendo Como ansiedade Como pânico Como medo Depressão Estresse Ou situações Normais da vida Como uma fechada No trânsito Uma briga no trabalho Uma pressão No trabalho Brigas no relacionamento Tudo isso Precisa Que você então Tenha um controle Emocional maior E aqui fica o desafio De casa Para você então Que é Tirar um tempo De no mínimo Dez minutos Refletir sobre O que tem tirado Sua paciência Nos últimos tempos Quais emoções Têm sentido Por que você Tem sentido Essas emoções Por que você Se incomoda Com elas E aí Anotar tudo isso O que você Achar necessário No papel Isso é muito importante Para o Autoconhecimento Ter consciência Sobre o que realmente Nós podemos mudar Veja bem Tirar um tempo De no mínimo Dez minutos No mínimo Dez minutos Refletir sobre O que tem tirado Sua paciência Nos últimos tempos Quais emoções Você tem sentido Por que tem sentido E por que isso Te incomoda Anotar o que você Achar necessário No papel Que isso é muito importante Para o autoconhecimento E a gente pode utilizar Essas anotações Nas próximas atividades Nas próximas aulas Você pode até Separar um caderninho Algumas folhas Com suas anotações Sobre o curso De gestão De controle emocional Aqui do canal De Joéberton Rodrigo E vamos então A algumas considerações Importantes Muito importantes Antes de a gente Terminar a aula de hoje Pois é Tem esse dever de casa Que você precisa cumprir E tem algumas coisas Importantes Que você precisa Acompanhar agora Nesse final desse vídeo Para que você não fique Perdido nas aulas Seguintes A primeira Cada ensinamento Aqui ele é importante Cada aprendizado Ele deve ser colocado Em prática Na sua vida Porque a teoria Apenas não basta Se você aprender E não colocar em prática Nada vai adiantar A segunda coisa Lembre-se que Todas as aulas Elas são importantes Para o sucesso Do tratamento E você não pode Perder nenhuma Senão você Não vai conseguir Todo esse benefício Que eu estou proporcionando Para você Lembrando As aulas De segunda Hoje Até domingo Às 20h15 Aqui no meu canal Do YouTube Em algum momento Eu vou fazer uma live Mas os vídeos Na maioria deles São gravados Se você não for notificado Pelo YouTube Você precisa Às 20h15 Vim aqui no meu canal Procurar nos vídeos postados Que você vai encontrar Mas você pode ter Outras opções De ser notificado Como Anote na sua agenda Aí no celular Se você tiver O Telegram Que é um aplicativo Parecido com o WhatsApp Você pode procurar lá Jo Everton Canal Arroba Jo Everton Canal Vai entrar no meu canal Do Telegram E eu notifico você Sobre os próximos vídeos Não só desse curso Mas como todos os vídeos Que eu posto aqui Do canal Por lá Ah Jo Everton Eu não tenho Telegram Você tiver Não tiver Telegram E tiver o WhatsApp Você pode chamar No WhatsApp No número 75997030829 Ou nesse número Que está aparecendo Na descrição do vídeo Ou provavelmente Aqui vai aparecer Alguma coisa E lá Você pode pedir Para participar De uma lista Onde eu vou te avisar Sobre os próximos capítulos Dessa série Dessa Desse treinamento Desse curso De controle emocional Mas é muito importante Que em algum momento Em algum local No Telegram No WhatsApp Aqui no YouTube Em qualquer lugar Você esteja sempre ligado Para não perder Nenhum dos próximos Das próximas aulas Aqui do curso De controle emocional O próximo assunto Que eu falei no início Também Existe a questão Do suporte Vão surgir dúvidas Individuais Que eu não vou conseguir Ajudar todo mundo Aqui pelo YouTube Porque é muita gente É humanamente impossível A gente fazer isso Então Para quem interessar Ter esse suporte Resolver essas questões Individuais Internas Você pode fazer parte Do meu tratamento Que existe há mais de nove anos O método CDA Ansiedade Pânico Depressão Estresse O método CDA É um tratamento online E com suporte Então Você vai conseguir Fazer o nosso curso Aqui de controle emocional Vai adquirir o método CDA Vai fazer um tratamento Completo Com suporte E nesse suporte Do WhatsApp Que são dois meses Comigo Você vai poder tirar Suas dúvidas Individuais Demandas Problemas Tanto desse curso Aqui Quanto do tratamento Método CDA Ok O link vai estar Na descrição do vídeo Você pode chamar No WhatsApp Você pode ir direto Para a página E ver como você vai fazer Para entrar no método CDA E por último Eu quero avisar você Que para viabilizar O nosso curso A gente precisa atingir Cada vez mais pessoas Ajudar cada vez mais pessoas Cumprir o propósito Aqui do canal Que é chegar ao maior número De pessoas possível E você pode me ajudar nisso Compartilhando essa aula No YouTube No Facebook No WhatsApp Em todos os meios Que você tem aí Você é ajudado Ajuda mais pessoas Ajuda mais pessoas E me ajuda A trazer cada vez mais Conteúdo aqui para você Me ajuda A compensar Viabilizar Esse esforço Que a gente está fazendo De trazer esse conteúdo Para você Ok Então Por hoje é isso Nos vemos amanhã Deixe suas dúvidas Comentários Sugestões Aqui nos comentários Do YouTube Que eu vou tentar Responder você Para a segunda aula De controle emocional Aqui no canal Amanhã Às 20h15 Eu espero ver você Então Onde eu vou falar Sobre atitudes E hábitos Que impedem E atrapalham O controle emocional Eu tenho certeza Que a maioria deles Você comete Atitudes E hábitos Que impedem E atrapalham No controle emocional Vai ser o tema De amanhã Então Forte abraço Do Joel Eberton Rodrigo Nunca se esqueça Sucesso Estará sua mente Eu te vejo No próximo vídeo Espere um pouco Gostou desse vídeo Então clique no joinha Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E também Se você quiser saber mais Sobre tratamentos emocionais É só Chamar no WhatsApp Que está aparecendo Na tela Forte abraço